O que levamos desta vida inútil? Tanto vale-se a glória, a fama, o amor, a ciência, a vida... Mais do que amor, que dinheiro, que fé, que fama, que beleza... Me dê em verdade. Se tem a verdade, guardem-na. Eu sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, eu sou doido, com todo direito a selo. Com todo direito a selo, viram?